Aquela animação de uma final de campeonato mineiro, vocês estavam discutindo aí, né, sobre o Cruzeiro ter essa vantagem do empate. Hoje, um empate basta pro time levantar uma taça que não levanta desde 2019, claramente. É um título muito importante pra equipe agora, no meio da semana o Cruzeiro teve compromisso pela Sul-Americana e lá acabou ficando claro essa importância, né. Porque o Larcamão entrou com um time misto no Equador, em Quito, acabou terminando em 0x0, porque a prioridade nesse momento é justamente essa final. O Larcamão falou com a gente que não dá pra se apoiar nesse empate não, vamos ver. Não, não, não encontramos que esse seja o caminho ao título. A gente tem que ganhar o jogo de hoje, tem que ter essa mentalidade vencedora, trabalhar o jogo pra regalarmos um triunfo, uma vitória e poder proclamar-nos campeão desde a ambição do triunfo e não desde a especulação do empate. Assim que estamos muito mentalizados, o grupo está com muitas ganas e eu sinto que é uma tarde de futebol para fazer a vitória. Olha que boa sombra de bola, mas a riscotação é um bom dia, né. Não, 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 não. É o que deve troçar aqui, tá animado com uma lucha. Vô, Ginev, tudo bem? Vem, 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 vem. O que é isso? A gente falou para a gente sobre a expectativa para resolver hoje o time de jogo. Um privilegio poder jogar uma final. Realmente, é muito difícil chegar a jogar uma final. Por tanto, é um privilegio poder jogar uma final. Realmente, é muito difícil chegar a jogar uma final. Por tanto, queremos aproveitar, disputar, competir e, logicamente, queremos ganhar. Agora, para ganhar, há um jogo por delante e temos que fazer as coisas muito bem. Porque, ademais, em frente, temos um rival que também joga bem e que fez méritos para chegar à final. Larcamon e Milito falaram. Carmona, já tem uma diferença no Galo em dois jogos com Milito? Já tem, já tem. É um time que surpreende, que joga para ter a bola. Para ter o controle ofensivo do jogo. E ele muda. Hoje, ele vai até mudar a escalação do formato. Normalmente, ele joga com três zagueiros. Hoje, ele entra só com dois. Já muda a cara, até pela necessidade do jogo. Vai tentar se impor mais no meio campo, preencher mais no meio campo. Mas é um técnico muito inventivo, um dos técnicos mais modernos da América do Sul. Acho que o Atlético fez uma grande contratação. Acho que muda o patamar do Atlético para o restante da temporada. Independentemente do que acontecer na final de hoje. Agora, Paulo, em relação a Libertadores, o Galo veio quase com força máxima. E o Cruzeiro poupou na Sul-Americana. Larcamon acertou? Ah, sem dúvida. Até porque é o primeiro título que ele vai disputar. Fez um primeiro jogo, na minha opinião, com peças equivocadas. Tanto que ele conserta isso depois no segundo tempo. É um treinador que a gente vê agora a escalação, que acaba de sair. Os dois vêm praticamente espelhados num 4-4-2 ou num 4-3-3. São times que... Em jogos como esse, em jogos de decisão, Luiz, o jogador individualmente, quando ele apresenta o seu futebol, tende a ter mais condições de vitória. Lédi, você encheu a bola do Milito e Larcamon. Você troca likes com Larcamon? Eu troco. Acho que ele é uma boa aposta do Cruzeiro. Eu só acho que o Milito é um técnico... Eu acho que as ideias dele são mais claras. Você sabe exatamente o que ele vai propor no jogo. O Larcamon é um técnico que tá aparecendo agora. A gente não acompanhava tanto. O Milito a gente acompanha de mais perto, treinando times argentinos. E a gente já sabe exatamente o que se espera dele. Mas o Larcamon foi uma boa aposta do Cruzeiro. Acho que vai também fazer um campeonato brasileiro bom com o Cruzeiro. Os dois times querem preencher o meio-campo. Eles querem segurar a bola no meio e ter o controle do jogo. Mas aí entra a questão que o Paulo falou. A parte tática do jogo, a parte técnica do jogo faz muita diferença. E o Atlético, você olhar o elenco do Atlético, as possibilidades ofensivas do Atlético são melhores do que a do Cruzeiro. Olha quem tá aí. Esse aí tinha muitas possibilidades técnicas. Isso aí não precisava nem de tática. Isso aí não precisava de tática, Lede. Ele tá olhando. Ele tava nele e ele resolvia. Ele tá olhando pra onde? Tá afetando a beleza do espetáculo azul. Ele tá pensando o que ele vai fazer depois do jogo. Olha aí, eu falei do espetáculo azul, olha aí. Tá olhando pra isso, Lede. Olhava o fenômeno, vendo aí. Vendo o Cruzeiro, que é tão caro é ele. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro quer estar com só o azul, mas podia estar dividido isso aí. Podia, podia. Mas ano passado deu problema no campeonato brasileiro. Eu entendo, eu sei, eu respeito, mas como ex-jogador, como ex-atleta, Luiz. É diferente. É terrível, eu acho a falência da nossa sociedade. Exatamente. Você não conseguir reunir as duas torcidas no Mineirão, na Arena MRV, no Independência, onde for. Você anda pra frente em tanta coisa. Exatamente. No futebol, você anda pra trás. E falando na nossa sociedade, nós perdemos ontem uma figura importantíssima pra nossa cultura, pra história. Escritor, cartunista, Ziraldo. Mineiro Ziraldo. Morou boa parte da vida no Rio de Janeiro, foi adolescente ainda pro Rio de Janeiro. Ziraldo nos deixou ontem, aos 91 anos, uma figura importantíssima. Um cara que foi importante no Pasquim, num momento delicado da nossa política. Ziraldo, um cartunista histórico e que, torcedor do Flamengo e também intimamente ligado ao futebol brasileiro, fez todos os mascotes da Copa União de 87, Lédio. Cara, Luiz, se a gente for falar tudo que o Ziraldo fez... Tudo é muita coisa. Mostramos ali o artigo de Pasquim, mas o Pasquim é importante, que o Pasquim tinha voz, no momento que poucos tinham voz. Uma voz política, uma voz na cultura, o Pasquim. O Ziraldo, ele mergulhava em todos os setores da sociedade, na política, na economia, na arte, no esporte, no lado humano das pessoas. Então, ele tem um pé, um pé não, os dois pés e as mãos em cada um desses setores. Aí o Ziraldo desfilando com a tocha olímpica. Aí é até difícil você definir o Ziraldo. Você pode definir como artista, você pode definir como um gênio, como cartunista. Acho muito pouco. Ele é além de tudo isso. E a marca dele no esporte, no futebol. Então, aí os mascotes da Copa União. Exatamente. Em 1987, quando surgiu a Copa União, ele foi convocado para dar o traço dele... E olha só... Aos mascotes. A raposa... E um traço muito marcante também, né? A raposa e o galo. Identificável o traço do Ziraldo. E as capas de livros que o Ziraldo... E falando em livro, Led, o Menino Maluquinho é um sucesso editorial no mundo. Exatamente. No mundo. Ele é um gênio. Traduzido por exemplo, Menino Maluquinho. É. Olha o Menino Maluquinho no lugar. Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho, com a panela na cabeça, foi traduzido inclusive para a Coreia do Sul. Daí você vê o sucesso editorial de Ziraldo. E foi um sucesso, Menino Maluquinho. O do Atlético e o do Ziraldo. O Ziraldo foi um sucesso mundial. O Luan do Atlético foi um sucesso nacional, mineiro e até nacional. Porque ele fez gols decisivos em Libertadores, fez gols decisivos em final de Copa do Brasil. Foi um jogador importantíssimo o Luan. E o Ziraldo, a gente acha que a melhor definição para ele é gênio. Ele foi um gênio porque ele mergulhou em todas as áreas e mergulhou sempre com um brilhante. E o Ziraldo dizia, e essa é uma metáfora importante, é uma frase que eu acho muito emblemática. O menino não era maluquinho. O menino era feliz. O menino teve infância. É isso. Muito legal. Nossas homenagens então ao gênio Ziraldo, que nos deixou ontem, aos 91 anos, nascido em 1932. Olha o Mineirão cheio. Será que teremos quebra de recorde hoje? Vamos dar uma olhada nos maiores públicos? Maiores públicos, obviamente, do novo Mineirão. O Mineirão lá da arquibanca do concreto colocava muito mais gente. Já enfrentei grandes jogos lá com o público explodindo. Já darrei muito naquele Mineirão antigo. Vamos lá. O novo Mineirão, trazendo os maiores públicos para você. 61.573 Atlético e Bragantino em 2021. 61.476 Atlético e Juventude. 61.291 Cruzeiro e CSA. 61.17 Cruzeiro e Flamengo. 60.700 Cruzeiro e Náutico. Hoje dá, hein? Ah, hoje dá. Hoje dá, hein? Hoje dá. Um jogo dessa magnitude? Chama. Chama. Todo mundo quer ver. Final do Mineirão. Falta ingresso. Vai passar de 60. Vai passar de 60. Aí você vai ter que ver ali no aproximado se vai conseguir passar. Tá lindo o Mineirão ainda. É lindo o Mineirão. O Mineirão ficou muito bonito. O Mineirão velho era lindo. O Mineirão novo é lindo. O Mineirão é o Mineirão. Eu acho importantíssimo para o esporte brasileiro. Faz uma falta a torcida dividida. Ah, faz. Aliás, Lédio. É muito doloroso. Não, fica lindo o azul, mas fica mais bonito o tricolor. Fica mais bonito o branco preto. As duas torcidas fazendo festa. Uma do lado, a outra da outra. Agora acontece o seguinte. Já que os dirigentes definiram isso, foi uma definição dos dirigentes, a Rafa Potter, Rafaela Potter, tá com a torcida do Galo. Porque, afinal de contas, no Aquecimento Sport TV, a gente vai trazer dentro do Mineirão muita torcida do Cruzeiro. Mas, obviamente, o Galo tem uma torcida apaixonada, fanática. E a Rafaela Potter foi para um bar em BH. Não faltam grandes bares em BH. Lá em BH, o que tem é bar. Eu ia levantar. Olha, eu pensei, eu vou levantar as palavras ali. Não precisa nem levantar que ele vai me interromper. Só tem uma cidade que tem mais bar que Goiânia. É BH. Rafaela Potter tá num bar com a torcida do Atlético. E, se eu não me engano, ó, tá com ator famoso Rafaela Potter. Tudo bem, Rafa? Fala, Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes, que eu sei que se estivesse aqui ia curtir um sambinha comigo. O Ledio, eu não sei se ele ia curtir tanto, mas se estivesse com a gente, nós íamos fazer o Ledio curtir sim. Estamos aqui em um bar em frente à Arena, porque é torcida única no Mineirão, então a torcida tá toda concentrada aqui. Já viu que tem música, tem muito samba. E a gente tá chegando aqui num torcedor ilustre do Atlético, que tá até tirando foto, mas ele vai parar pra conversar com a gente. Aqui é Galo! Daniel de Oliveira, tudo bem, Daniel? Tudo bom, tudo bom. O Daniel, gente, simplesmente é o dono do bar, que foi construído em frente à Arena. Uma história muito legal, porque torcedor atleticano, quando vê uma oportunidade, tem que aproveitar, né? Totalmente, a gente é Galo, paixão absoluta. Isso aqui não é um bar, é o templo sagrado do atleticano. E pra hoje, palpite com essa casa cheia aqui, não pode estar no Mineirão, mas assistindo o jogo. Palpite de título eu sei que vem, mas vem com vitória. Tem que vir, tem que vir. É 2 a 0 ou 3 a 0. Tá chegando a informação aqui ainda. 3? Deu 3? Deu mais do Paulinho aqui. Boa, Daniel. Obrigada. Bom jogo pra você. Valeu pra nós. E a gente volta com vocês aí, Luiz. Vitória do Galo. Valeu, Daniel. Muito talentoso. Fez um casuza brilhante no cinema. E aí, Carmona, você samba? Eu não samba não, mas vou a barra. Rafa, pode, garante que você sambaria. Não foge ao convite da Rafa. Não sambaria não, mas... Não foge ao convite. Foge. Eu diria que eu consumiria. Mas... Sambar não, mas eu ia participar ativamente da vida social do barra. Com certeza. Primeiro a chegar, o último a sair. Vamos a outras informações. Pois, estamos trazendo no Aquecimento Sport TV, tudo de Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético. Chamo mais uma vez no meninão Guilherme Frossar. Pois é, Luiz. Vamos relembrar um pouquinho o jogo da ida, né? Porque esse torcedor atleticano que hoje vai ver o jogo no bar, teve a oportunidade, claro, de ir ao estádio do Galo na semana passada, no sábado do fim de semana passado. E viu um primeiro tempo excelente do time do Atlético, que chamou muita atenção. Porque era um time já muito diferente do time que vinha jogando com o Filipão, né? Um time agressivo que marcava em cima. Como era uma demanda do torcedor do Atlético, um time que tivesse uma marcação mais agressiva. O Milito mandou a campo naquela oportunidade um time com três zagueiros, mas passou longe de ser um time defensivo com esse esquema de três zagueiros. Os laterais do Atlético ficam muito liberados para atacar. E a gente viu, por exemplo, um Arana muito agressivo. Um jogador que está voltando aos poucos até aquela melhor forma técnica que a gente viu em 2021, quando o Atlético foi campeão brasileiro. Então já foi um cartão de visitas muito interessante. Aquele primeiro tempo, aqueles 45 minutos na arena, chamaram a atenção de muito o Atlético. E a gente tem uma matéria separadinha para lembrar como é que foi aqueles 45 minutos. Os primeiros de Gabriel Milito como treinador do Galo. Olha só. Olha para fora, Givanil. Sente a energia dessa luz. Quanta gente aí só para te ver. E a essa altura você já sabe que tudo isso está longe de ser só plateia. São milhares de atores no espetáculo. Gente disposta a estourar a garganta se for preciso. Impressiona, claro. Mas não assusta quem já lidou com isso tantas vezes. Quantos dias de clássico o Rafael Cabral já viveu? Dineno, você pode até ser novo no Brasil. Mas vai dizer que isso te intimida. Eles ainda vão sentir o Mineirão pulsando em azul e branco. Não é mesmo? É, não dá para negar. Final de campeonato é diferente. É uma orquestra perfeitamente imperfeita. Uma experiência orquestrada no caos. Ritmo, harmonia, melodia. Numa canção de acordes dissonantes. Forjado no improviso de músicos que se negam a seguir qualquer partitura. Cada nota tem o peso de uma música. Mostra que o recital é teu, Paulino. Resistir nunca foi novidade para você. E você, Givanil. 37 anos de idade e ainda um menino. Incansável na brincadeira de fazer seu povo feliz. Bruno de Lara Fux. Paranaense radicado no sul pelos caminhos próprios da bola. De Porto Alegre a Moscou. De Moscou a Belo Horizonte. Incontáveis passos em 6 anos de carreira. Até descobrir, num clássico, o doce sabor do primeiro gol. Na busca pela melodia perfeita descobre-se que há um quê de pelo no que é comum, mas está longe de ser banal. Givanil, compositor e intérprete do sentimento atleticano. Cada passo é um acorde milimetricamente executado. Rafael Cabral, um contratempo rapidamente resolvido. Seis passos. E então vem o sorriso de quem sabe que agora resta o incrível. Tivemos um primeiro tempo, Paulo. Completamente dominado pelo Galo. Paulinho perdeu uma chance cara a cara. Seria um 3 a 0. E me chamou muita atenção, né? O Frossá trouxe essa informação. Como o Atlético mudou a marcação, né? Marcando com intensidade, marcando forte. Jogando, né? Fazendo um Arana, que é um jogador que tem as suas melhores características. Aliás, no meio da semana, o Arana teve uma atuação brilhante. Exato. Voltando a ser aquele Arana que chegou à seleção brasileira. Então, assim, cresce o futebol individual. Quando você tem a individualidade, né? Você aumenta essa capacidade do atleta. O jogo coletivo vai aflorar, vai aparecer. E é isso que aconteceu no primeiro tempo. Agora, além de uma situação como no confronto do fim de semana passado, com dois gigantes, com toda essa rivalidade, é matar o jogo, né? Pois é, é matar o jogo. Deu mole o Atlético. O Atlético deu mole. Eu acho que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo. De fato, melhorou. Inegavelmente, a entrada do Zé Ivaldo melhorou. Melhorou, melhorou. Mas eu acho que, sem tirar os méritos do Cruzeiro, eu acho que o Atlético sentou no resultado. Sentou no resultado, quis administrar. O Cruzeiro melhorou. Ele entrou, competiu. Mas o Atlético sentou, quis administrar. Não é característica do time do Milito administrar. E quando veio o gol contra, eu acho que bateu o pânico e veio o passivo dos jogos contra o Cruzeiro na arena. Aliás, que gol contra? Horroroso aqui. Na arena do Galo. O Galo ainda não venceu o Cruzeiro. E aí, Dineno perdeu um gol. Exato. E depois fez logo um gol em seguida. Enfim, foi uma questão de detalhe. Eu acho que se o Atlético mantém o foco do primeiro tempo, a postura, dificilmente deixaria de vencer o jogo. Só que ele quis sentar no resultado. Eu acho que, em decisão, você não dá para sentar no resultado. Você não tem como administrar. E o Atlético quis administrar. E o Cruzeiro, com o tamanho dele, viu a brecha e foi para cima. Eu acho que tem um ponto, também, que é importante a gente salientar. Quando a gente fala de troca de treinador, a gente sempre pensa na parte tática do jogo. A parte física é importante, né? Como você muda treinador e você muda preparação física, o Atlético, pra mim, na minha opinião, também sentiu no segundo tempo, né? Muda a forma de trabalhar, a forma de treino, de carga física. Então, com o tempo dá para sentir, Paulo? Dá para sentir, porque você trabalha diferentes estilos de carga física, né? Então, você trabalha mais força, trabalha mais velocidade. Chega no segundo tempo, você sente. O segundo tempo foi todo do Cruzeiro Ludiciense. Cruzeiro, né? Já em outra área. Pois é, Luiz. O Larcamore falou que tenta não se apoiar tanto no jogo de ida, principalmente no empate. Mas uma grande preocupação era sobre o Zé Ivaldo, que ele sentiu a coxa esquerda no meio da semana. Ficou até em dúvida, né? Se ele entraria hoje ou não. E ele aparece hoje como titular. Ele entrou no segundo tempo no jogo de ida. O Zé Ivaldo ter começado no banco no primeiro jogo, né? Foi até uma questão criticada, né? Pelo torcedor que gosta de ver o Zé Ivaldo jogando. Assim como o Lucas Silva, que hoje também começa o jogo entrando aqui. Muito bem, a Lud trouxe as notícias do Cruzeiro. Uma tremenda festa. Nós mostramos como foi o primeiro tempo do galo. Vamos agora ao segundo tempo da Raposa. Chovendo bem forte nesse momento. A chuva rasga o céu no Califórnia. O acanhado arco-íris indicava novas cores pro espetáculo. Hora do azul e branco. Era só mais um Silva. José Ivaldo Almeida Silva. E na vibração do operário da música, o Cruzeiro finalmente se encontra. Dineno respira fundo, cheio de intenção. E de boas intenções, Matheus também está cheio. Mas agora quem compõe é o Destino. Que por vezes parece turvo, mas é sempre implacável. E é gol contra! É gol do Cruzeiro! Ah, Jameson. O vilão, provável. Gol do Cruzeiro! Sentindo o peso de uma culpa que não era dele. A volta de um pesadelo que parece interminável. Cruzeiro. Um convidado que teima em se sentir anfitrião. Everson segura como pode. O árbitro quer jogo. O goleiro está satisfeito com o desfecho parcial. Amiro, claro, reclama. Ruh também. Retirado do palco antes do fim. Trocou de papel. Antes protagonista, é apenas mais um espectador no momento em que o silêncio gritou de novo. É do Cruzeiro! De Neno! O artilheiro empata o jogo de cabeça! Nessas horas não tem muito o que falar, não é mesmo? Fica tudo para o Mineirão! E aí, com esse resultado, o Cruzeiro do Dineno joga para um empate no próximo domingo. Veja a reação da torcida do Atlético. Chega mais, chega mais. Chega mais. É possível ouvir. Que venha a parte final desse concerto que já nasce eterno. Continua hoje. Paulo Nunes, LED tem razão. O Atlético sentiu um histórico recente na Arena MRV contra o Cruzeiro? Ah, isso sem dúvida não sai da cabeça, né? O torcedor começa a sentir daqui bancada e se passa para o atleta dentro do campo. Mas eu acho que o Atlético tem jogadores experientes, jogadores cascudos que podem sair dessa situação, entendeu? São jogadores individualmente e da parte de entender como se jogam a final. Eu acho que o Cruzeiro tem essa possibilidade do empate. Vou repetir, mas para mim o favorito desse título é o Atlético. Nós tivemos há pouco uma bonita homenagem da torcida do Cruzeiro a Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tem três passagens pelo Cruzeiro, está se despedindo do futebol e ele conversou com o Rodrigo Rocha. Rodrigo! Cara, isso aqui significa muito, né? É o amor infinito que a gente tem com o Cruzeiro. É isso que representa para mim nesse momento. Então, estou muito feliz por ter terminado uma carreira de 20 anos como profissional. E, cara, não ter errado, né? Eu acho que escolhi uma torcida que gosta de mim, que me respeita, que me dá esse carinho infinito. E eu acho que ter essa festa, esses momentos vão ser relembrados no meu coração para sempre. O que essa volta olímpica no Mineirão hoje significou para você? O que passou na sua cabeça, no seu coração? Cara, eu estava sem palavras, não conseguia nem falar com ninguém que estava ali. Chegou um momento que a gente se emociona muito. Eu acho que aquele momento que eu estou pendurando na chuteira foi um momento onde eu penso que se fecha um ciclo de 20 anos, né? Então, foi o que mais me doeu no saber que eu nunca mais vou pisar um campo de futebol como jogador profissional. Obviamente que estou me preparando para ser treinador. Na outra semana, já sou treinador, já estou nessa profissão. Pode ser uma até breve no Cruzeiro, né? Já em outra área, mas foram momentos marcantes, com certeza. Você gerou expectativa quando veio e torcedor queria te ver jogando nessa temporada. Está fininho, dava para jogar, mas agora já está dizendo que pode ser treinador do time um dia, Moreno? Um dia, sim. Essa despedida é uma até breve, pode ter certeza. Eu já estou com a licença pronta para poder exercer, para poder trabalhar. Então, por isso também a gente toma as decisões. Mas esse momento que eu estou vivenciando agora, ele é único. E não tenho dúvida que um dia eu vou estar aqui de novo. Uma vez eu falei que ia encerrar minha carreira aqui e olha o que aconteceu. Estou encerrando o clube que eu amo, o clube que eu gosto. Então, quem sabe no futuro eu possa estar aqui no Cruzeiro como treinador também. Moreno, parabéns pela carreira. Uma última mensagem para a torcida do Cruzeiro. Obrigado. Obrigado por todas as emoções que a gente passou nesse time, nesse clube. Por todos os títulos que a gente conquistou juntos. Como eu falei ali no meio do campo, né? Esses momentos vão ficar guardados, eternizados no meu coração. Carmona, viva o amor. Com direito a cavadinha. É uma cavadona, né? Agora, eu vou sentir falta do Marcelo Moreno. O que eu fiz, cara? Vou ficar um vazio dentro de mim. O que eu trabalhei em jogo do Marcelo Moreno no Cruzeiro... Vai te trazer um vazio? No Bolívia, vai, cara. A espada é a vida como comentarista. Principalmente no Cruzeiro e na Bolívia. Tem jogo da Bolívia, tem Marcelo Moreno. Na Bolívia é Marcelo Martins. Como é que você vai fazer um jogo da Bolívia agora sem Marcelo Moreno? E a gente faz muito, hein? Enfim, foi um grande atacante, foi um jogador que fez história principalmente no Cruzeiro. Vamos continuar girando o Aquecimento Sport TV. Vamos falar da torcida do Galo. Vamos pro bar mais uma vez. Opa! Paulo Nunes e Ledio. E quem tá no bar é Rafaela Potter. Conta aí, Rafa. Atenção aí, Luiz. Atenção. Miguel vai pra bola e ó... Eita! Mas defendeu. Mas não tem problema. Vem cá, Miguel. É que quando a gente tava... Não tava conversando aqui gravando, né, Miguel? Você fez um golaço. E eu quero saber quem é que vai fazer golaço hoje pelo Galo pra comemorar o título. Hulk. Hulk. Sempre ele. Só um do Hulk, tá bom? Tá. Tá bom. Basta pro título, né? Basta. Vai lá então, que agora eu vou conversar com o pai do Miguel, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Meu irmão. Ah, irmão! Meu Deus! Mas não tem problema. Continua aqui. É o irmão, o irmão mais velho. Aqui. Miguel falou que vai ser 1 a 0 o gol do Hulk. O que que você acha? Que esse palpite tá certo ou dá pra ser um placar um pouquinho maior? Tá humilde. Vai ser mais. Acho que uns 3. Cabe uns 3. Hulk e quem mais? Hulk, Paulinho e hoje sai um do Scarpa. Olha! Tá torcendo pelo Scarpa hoje. Talvez entrando no segundo tempo, né, o Scarpa consiga. Agora é o seguinte. É uma final muito equilibrada, né? No estado, né, o Cruzeiro a gente sabe que há alguns anos não chega a uma decisão. Mas o Atlético, pô, 18ª final consecutiva buscando o Penta. É sempre um clássico que quando chega na final é diferente. É diferente, é diferente. Mas o galo é o galo. Foi o primeiro jogo, já era pra gente ter liquidado a fatura lá. Demo moro, mas nós vamos buscar hoje. É isso, é a confiança do torcedor e do Atlético. Volto com você, Luiz. Muito obrigado, Rafaela Potter e o irmão. Diferença grande, hein? É. Temporão, né? Total, né, Carmão? Temporão. Hã? Torcida do Galo? Torcida do Galo tá otimista no placar, hein? Porque o bar tem um lugar pras crianças de brincar. Você fica à vontade na mesa. Libera a criançada mesmo. Joga bola, meu filho. Uma vontade que você quer dizer o quê? Ficar tranquilo. Ficar tranquilo. A mesa fica limpinha. Vamos falar de um jogador importantíssimo agora pro time do Cruzeiro. Vamos falar do Matheus Pereira. Na jogada cabulosa de Matheus Pereira. Matheus Pereira agora enfiou na frente com o Marlon. Pode chegar pro bater de canhota. O Cruzeiro achou o passe preciso e tinha que ser dele o Matheus Pereira. Deu o bote. Tomou a bola. Diante do goleiro. A frieza dos grandes atacantes. O eterno da 10 do Cruzeiro. É um jogador importante, mas tem sido o garçom, né? Tem feito pouco gol. Garçom, né? Fez um gol na temporada. Mas é... Ele foi se readaptando ao futebol brasileiro, né? E parece que já tá vivendo uma das suas melhores versões. Acho que tem que ter um pouco mais de continuidade. Mas... Pisar um pouco mais na área. Mas como garçom, é excepcional. Muito bom jogador. Virou referência do Cruzeiro. E vai ser importantíssimo pra temporada inteira do Cruzeiro. Será que fica na temporada inteira? Ah. Cruzeiro vai ter que se esforçar, né? Espero que sim. É um jogador fundamental. Pra máquina do Cruzeiro não gerar. Depende muito dele. E o cabelo da neve, Paulo Nunes? Cabe, né? Cabe no craque da equipe, né? Tá bem. Bem estiloso. E é um jogador diferente, Luiz. O Led está falando sobre ele. Pra mim, é um jogador onde... Quando a bola cai nos pés dele, o Cruzeiro joga. Ele gera jogo, né? E junto com o Arthur Gomes, os dois estão se entendendo muito com o Arthur Gomes. Então, é um jogador que tem essa capacidade. Não é de fazer muitos gols. Mas é um jogador que pifa, né? Aquele atacante. O atacante de velocidade que tem um cara como esse vindo de trás. É tudo que o atacante quer. Ludiciance. Luiz, vocês estavam falando, né? Do Matheus Pereira. Ele que só tem um gol na temporada aqui no Cruzeiro. Mas acumula cinco assistências. Ou seja, participa muito ativamente das jogadas. E o torcedor pedia por um 10, assim, de referência, né? O Matheus Pereira já tá cativando bastante a torcida cruzeirense por aqui. Ele é uma peça bem importante pro elenco do Larcamon. Tanto que no meio da semana, lá no Equador, o Matheus Pereira entrou só no segundo tempo. Porque o Larcamon tinha justamente essa intenção de deixá-lo descansar um pouco. Assim como o Arthur Gomes, que tem muita participação por aqui também. Nem viajou. Ficou aqui em Belo Horizonte descansando também de Neno. Então, são peças fundamentais pra esse confronto de hoje. Falamos do Matheus. Vamos falar, falamos do Garçom. Vamos falar agora do cara que faz gol e faz gol importante. Afinal de contas, ele é incrível. Ele é incrível! Hulk! No canto, rasteiro, firme, preciso. Hulk é o nome dele! 100 vezes Hulk! O centésimo gol do ídolo atleticano com a camisa alvinegra. Agora não fazendo, mas servindo. Duma na mano, pedala. O cruzamento, olha o gol! É gol do artilheiro, é gol do cara! Hulk! É do Atlético! Gol! Hulk! Carmona, como é que seria uma dupla de ataque Hulk e Paulo Nunes, hein? Paulo Nunes ia se fartar. Paulo Nunes ia se consagrar. Ia se fartar. Já tava pensando aqui já sobre isso, Carmona. O Hulk ia consagrar ele. Vou te falar uma coisa. Se tem um jogador que me chama a atenção é o Hulk. Já em várias temporadas. É um jogador que entrega gol, assistência, gera jogo. Machuca pouco. Machuca pouco, bate falta, faz gol de falta, tem força, tem habilidade. É o melhor atacante pra mim do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agora achei muito surpreendente porque eu não imaginava o Hulk jogando essa bola na volta. Eu também não, mas eu já me adaptei a essa situação muito bem. Sim não, claro. Me adaptei, já curti. Não, e ele já tá há quatro anos no Atlético jogando em altíssimo nível. E se casou com o Paulinho, muito bem. Os dois começaram assim meio... É. O início da temporada meio... Mas os dois já tem dez gols juntos nesse começo. Os dois procuram, né, Leide? Seis gols do Hulk, quatro do Paulinho, se entendem. A impressão que eu tenho do Hulk é que ele vai jogar até onde ele quiser. Quarenta e quatro, quarenta e cinco anos. Ele não tem nenhum problema físico. Ele tá melhorando a parte física. Melhora a parte física, melhora a parte técnica. Um cara só melhora, vai até os cinquenta. Exato. Guilherme Frossar. Vocês estão falando aí que o Hulk não machuca e também não descansa, né? No meio de semana o Atlético jogou na Venezuela. Hulk titular foi substituído, sim, no segundo tempo. Junto com o Paulinho, inclusive, quando o jogo já tava resolvido. Mas é impressionante a siguidade do Hulk nos Jogos do Atlético em todas as temporadas desde 2021. O Atlético em campo é o Atlético com o Hulk em campo na grande maioria dos casos. O Hulk tem números impressionantes aqui no Mineirão. Eu conversei nos últimos dias com algumas pessoas que estão diretamente ligadas ao Hulk. Compartilham o dia a dia com ele. Ele tá muito confiante. Falei com ele também na Venezuela. Depois do jogo na Arena, a primeira partida, ele saiu na zona mista quando os jogadores conversam com a imprensa. Cravando que o Atlético será campeão hoje no Mineirão. Lá na Venezuela eu perguntei pra ele de onde vinha tanta confiança. Ele falou que confia demais na qualidade do time do Atlético e destacou o ponto. O Mineirão a gente conhece muito bem. A gente joga muito bem lá. O Hulk tem 101 gols pelo Atlético. 51 aqui no Mineirão. É o maior artilheiro do estádio depois da reforma. Então, é um ambiente que ele conhece muito bem. É claro, hoje com a torcida apenas do Cruzeiro, adversária. Mas o Hulk tá confiante demais. São 9 gols em 9 finais com a camisa do Atlético. Muito decisivo. Nas finais de 2022 e 2023 ele marcou. Em 2022 também contra o Cruzeiro. Aqui no Mineirão fez 2 gols. Ano passado contra o América. Nos dois jogos somados fez 3 gols. 2 em 1. Um no outro. Então, realmente é um cara decisivo. É um cara dos grandes jogos. E tá, eu garanto pra vocês, muito confiante no jogo de hoje. Luiz. Canta alto, canta bonito a torcida do Cruzeiro. É jogo de um único mandante. É jogo de torcida única. Vamos ouvir um pouquinho a torcida do Cruzeiro no Mineirão no Sport TV. Vamos lá. Canta alto, canta bonito a torcida da Raposa. A torcida do Cabuloso. E vamos fazer o seguinte. Estamos ouvindo a torcida do Cruzeiro. Vamos pro outro lado. Vamos pra torcida do Galo. Vamos pro bar. A Rona já abre aquele sorrisão. Rafaela... Rafaela... Vamos lá. Rafa Potter mais uma vez. Alô, Rafaela. Luiz Carlos Júnior. A gente segue aqui com a torcida do Atlético que tá cada vez mais nervosa pra hora do jogo. Tem um lugar aqui nesse bar que é um cantinho como banco de reservas. Encontrei o Fabrício que é de Brasília e veio pra Belo Horizonte. Só pra ver o jogo, Fabrício? Todo jogo do Galo eu tô aqui em BH. Brasília e BH. E quem é o cara que não pode de jeito nenhum ficar no banco nessa final? O Scarpa. Que Scarpa? Diferenciado. Tem que jogar. Mesmo com esse início de temporada ainda faltando um pouquinho de ritmo, você confia nele? Acha que a final é o jogo pra ele? Total. Jogador grande. Jogador grande tem que jogar a final. Tem jeito. Perfeito, Fabrício. Eu tô perguntando pra todo mundo o placar do jogo. O Atlético tem que ganhar, né? Porque se der empate a vantagem é pro Cruzeiro. O que você tá imaginando aí pra poder comemorar o título, voltar pra Brasília feliz da vida? 3x1 pro Atlético. Dois gols do Hulk e um gol do Paulinho. Valeu, Fabrício. Confiante. Daqui a pouquinho começa o jogo e a torcida tá nesse clima aqui. de vitória, de comemorar o título. Contigo, Luiz. Muito obrigado, Rafaela Potter. O Paulo Lédio senta nesse banco de reservas ali no bar? Não, Lédio. Titular absoluto. Capitão faixa 10. Titular absoluto. É, Lédio com o meu centro na mesa. Na mesa não, na cadeira, na mesa. Comandante da mesa, Lédio Carmona. Vamos falar então do Dineno. Juan Dineno. Foi uma boa contratação? Eu gosto. Eu acho que ele... Tudo bem que ele oscilou no campeonato, mas quando o Cruzeiro precisou dele, ele apareceu. Tem cinco gols. No último jogo ele foi marcante. Foi decisivo. Teve personalidade, que ele tinha perdido um gol antes. Exatamente. Não baixou a cabeça. Muito pelo contrário. Fez o movimento no momento certo e cabeceou de novo pra empatar o jogo. Eu acho um jogador que não é um oeste da classe, não é um jogador pra jogar em seleção, mas é um jogador que vai ser importante pro Cruzeiro. Porque ele tem presença diária, ele é rápido, ele se movimenta bem, por mais que ele seja alto e tem uma técnica razoável. Então não é tão simples achar um centro-alvo. E era onde eu queria chegar. Porque o Dourado e o Gilberto sucumbiram ano passado. Exatamente. Mas até porque tem característica do time, né, Légio? Eu acho que essa contratação dele foi pontual nesse aspecto. Porque o Cruzeiro joga muito braçando com o Marlo pelo lado esquerdo, com o Willio pelo lado direito, cruzamentos na área. E ele se posiciona muito bem, além de cabecear muito. Faz pivô, faz base pro Matheus Pereira se aproximar dele, pro Arthur Gomes fazer a diagonal. Então é um jogador que entrega muito no Cruzeiro também. Juan de Nenho contratável esse ano. Quem veio pro Galo no ano passado? Veio quase graça. Olha, foi o achado do ano, foi o Paulinho, hein? Paulinho tava em fim de contrato com o Bahia da Virtuzen da Alemanha. O Galo foi espertíssimo no mercado. Foi um jogador muito jovem ainda. Um jogador que surgiu com 17 anos no Vasco. E Paulinho voltou a fazer gols. Fez dois pela Libertadores, Légio. É, já tem quatro, né? Ele fez dois na reta final do Mineiro. Fez dois agora na Libertadores. É um grande jogador. Um jogador, na minha opinião, fabuloso. Um atacante com recurso técnico, com explosão muscular. Pode ser centravonte, mas é melhor vindo do lado, fazendo a diagonal. Segundo atacante, né, Légio? Teve uma temporada decepcional. E vamos combinar que o Galo nos últimos anos teve vários jogadores interessantes pra jogar ao lado do Hulk. Não, combinou, né? Foi o melhor. Foi o casamento mais acertado. E eu fico pensando. Ele tinha duas oportunidades. Uma, ficar no Leverkusen e jogar num dos melhores times na Europa hoje, que é o Bayer Leverkusen. E o outro, vir pro Atlético. Ele veio pro Atlético, se deu bem. Se deu bem. Mas eu acho que o Bayer Leverkusen teve pouca paciência com ele. Ele ia fazer o nome dele na Europa também. Eu acho que essa dupla que ele faz com o Hulk, dá certo também porque é um jogador diferencial na inteligência cognitiva dentro do campo, Luiz. Ele sabe os espaços onde atacar. Ele sabe se mexer quando o Hulk sai. E os gols que ele fez no meio de semana. Ele entra livre no meio de semana. Exatamente. Ele se posiciona. Ele tem uma inteligência absurda. Dentro e fora de campo. Exatamente. Ele é absurdo o inteligente jogador. Ele atualmente é muito bem preparado também. Muito bem preparado. E o que inegavelmente faz diferença no campo, Lérgio. Sim. Óbvio que faz. Muita. Inegavelmente. Se você é um cara inteligente, você vê o jogo de outra maneira. E jogando com caras inteligentes do seu lado, isso facilita demais. Você vê que o time do Atlético, além da capacidade de características, de qualidade de jogo, o time é inteligente. Os caras são inteligentes. Os caras se acham. Se procuram. Vamos trazer pra você os gols mais bonitos do Campeonato Mineiro. Chegamos ao jogo derradeiro. Vamos para os últimos 90 minutos. Mas aí estão os gols mais bonitos do Campeonato Mineiro. Benítez na gaveta. Fez um bom mineiro, hein? Fez mesmo. Aliás, o Benítez está jogando bem no América. Está jogando bem. Ele continua com o problema de lesão, a beça, né? Mas ele é bom jogador. Batida aí. O América está fazendo um trabalho especial para ele. Ele está crescendo na parte física também. Dois solta. O Hulk. Olha a distância. Olha lá. E ele não dá no peito do pé. Não. A parte interna do pé. Colocada chapada. O incrível Hulk. O Hulk. Chutando daí a bola não vai nem no Google. Eu chutando aí. Também não, né? Também não. Tão bem. Segou Bahia. Foi uma bike aí ou... Foi uma bike? Foi uma bike. Foi uma bike meio quebrada, mas foi. Velocípede. Velocípede? Cara, você é do tempo do Velocípede. Olha, a gente tem que fazer. Eu tenho que avisar, porque Velocípede não existe mais. Exato. Eu usei Velocípede. Sim. É. Eu também. Mas a garotada, não. João Pedro. Passar não, hein? Passar não, hein? João Pedro. Sem perder o contrato da bola. Ele deu o tapa ali. Eu falei no Otávio. Ele foi tentando marcar ele. É, foi o Otávio. Está correndo atrás dele. E olha que o Otávio corre pra caramba. Olha só. E aí o chute no canto. João Pedro. São os gols mais bonitos do Mineiro pra você. Lédio Velocípede. Hã? Gostou da lista, Paulo Nunes? Gostei muito. Gostei muito. E estou com esse gol aí, o último, hein? Porque a passada, o cara não... A perna não cansou, ele não morreu e ainda chapou a bola. Deu o tapa na frente. É, tem isso. Porque às vezes o cara adianta a bola, permite a saída do goleiro. Quase sempre. E a perna naquela hora ali está desse tamanho. Eu acho que o gol mais bonito é esse. Porque é dificuldade de você fazer a transição sem perder o domínio da bola. Exato. E adiantar a bola. Isso acontece correndo. Diretamente. Paulo Nunes faria esse gol, Paulo Bala? Ele ia adiantar a bola. Desses aí, Paulo, qual você faria? O do Hulk você já disse que a bola não chega? O Hulk eu não faria. O Hulk eu não faria. A bicicleta você faria? Já fiz, né, garoto? Já fiz aí. Então você vai contando aí. Já fiz nessa passadinha também, já fiz. Só o Hulk eu não fazia ali, o resto eu fazia tudo. Viu? Só para o seu agrado. Muito modesto, né? É bom trabalhar com caras modestos. Eu sou modesto. Eu sou humilde, eu sou humilde. Carmona modesto? Carmona? Jamais. Rafa Potter é modesto, Ledi Carmona? Rafa é. É uma querida, amigo. E a Rafa está gostando do bar, hein? Não, e a questão é que o Ledi está fazendo essa média com a Rafa porque a Rafa é a comandante do bar. Mas a Rafa vai ficar no bar depois? Durante o jogo? Vai, o jogo todo. Vai estar com a gente o jogo todo no bar. E se for campeão é a famosa frase a festa não tem hora vai ficar. O Ledi está preocupado com a Rafa no bar lá em BH. Vamos para o bar então? Vamos. Vamos. Vamos, né, Luiz? Partiu. Partiu o bar com o Rafael Laporte. Luiz, à medida que o jogo vai se aproximando, o clima vai aumentando, o clima de muita festa, alegria, mas também de um pouco de tensão para o jogo. Eu estou chegando nas meninas aqui que estão cantando uma música que é uma música muito significativa para a torcida do Atlético e eu quero saber como é que está o coração chegando a hora da decisão. O coração chega a palpitar, ó. Mas está confiando. Dois gols do Hulk hoje, hein? Está gostando do trabalho do professor. O Milito acabou de chegar, mas dá para confiar. Está gostando, dá para confiar. É muito bom. Dois a zero hoje, hein? É isso, ó. Galera gritando. Calo! A torcida está fazendo bonito. Torcida do Atlético longe do Mineirão, Luiz. Valeu, Rafa. A galera já está aditivada. Mas vai muito aditivo. Mas vai muito aí. É o famoso latão. Um detalhe. Os bares em Belo Horizonte. O latão está quente. Aquele latão está quente, hein? Fica quente. Você vê que a dupla não me deixa falar, né? Os bares são muito famosos em Belo Horizonte, mas obviamente muito bem servidos. Muito bem. Nossa. Olha aí. Aí, Lédio. É uma coxinha com catupiry. Rapaz, eu vi uma laranja ali. Estou precisando enxergar melhor. É uma coxinha. É uma coxinha, com certeza. Com catupiry, com receio. É muito bacana a gente ver crianças no estádio. Infelizmente, temos torcida única. Mas, uma vez temos torcida única, que tenhamos um ambiente familiar. Porque esporte é isso. É uma paixão que você passa de pai para filho. Vamos continuar girando outras notícias do Cruzeiro. Alô, Ludiciance. Luiz, a gente não está no barro, mas o Mineirão é bom demais também. O pessoal já está chegando por aqui. Agora, pouco antes do jogo, o Larcamão conversou com a gente. Falou que esse é o cenário ideal para ele selar a chegada dele ao Cruzeiro. Ele não tem nenhum título aqui por enquanto. E hoje, com o Mineirão lotado, mais de 60 mil pessoas são esperadas por aqui. Então, o Larcamão disse que está curtindo muito essa atmosfera. Que a equipe está muito concentrada. Que os jogadores estão com gana mesmo de vitória hoje. Por isso, ele vai aproveitar esse cenário aqui hoje do Mineirão lotado. Valeu, Lud. A Mona dominou a história do bar, hein? Aliás, o Mineirão é famoso. O Mineirão tem muito bar. Tem muito bar e tem o tropeirão. O famosíssimo do Mineirão. Desde o velho Mineirão, aquele tropeirão famoso, delicioso Guilherme Frossat. Pois é, Luiz. Bom demais. Tropeiro do Mineirão antigo era fenômeno. Ainda é muito bom, mas o do antigo tem um espaço no meu coração. Olha só. Agora há pouco eu estava reparando o aquecimento dos titulares do Atlético. Extremamente pilhados. Até mais do que o normal. É claro, por ser uma final. Eu conversei com a Arana também lá na Venezuela sobre o clima hoje. O Atlético, nos últimos campeonatos mineiros, entrou sempre com a vantagem. Hoje o Cruzeiro tem a vantagem do empate. A torcida é só cruzeirense. A Arana falou que esse grupo é totalmente acostumado a grandes jogos. E tem que ser acostumado a jogar com torcida contra também. Porque vai enfrentar isso em Libertadores, em Copa do Brasil. Estão jogadores do Atlético diminuindo um pouco essa vantagem do Cruzeiro nesse sentido. E outra coisa que eu chamo atenção. A escalação. O Gabriel Milito ainda não repetiu uma escalação. Três jogos, três escalações diferentes. Para hoje ele volta com o Zarate. São apenas dois zagueiros em tésimas. De Sarave lá na Venezuela fez um terceiro zagueiro pela direita. O Milito já falou que gosta de montar o time de acordo com o adversário. Aí eu deixo para os nossos comentaristas, craques da bola, definirem ao longo do jogo se a escolha para hoje foi certa ou não, Luiz Carlos Silva. Muito bom. Está aqui o Frossar saudoso do tropeirão do velho Mineirão. Está sentido o Frossar com o tropeirão. Eu queria falar com você, Paulo, sobre a seguinte situação. Obviamente jogadores do Cruzeiro e do Atlético, em tese, não tem sentido torcida adversária. Mas tem jogador que cresce, né? Cresce. E o Atlético tem jogadores que... Hulk é um deles, né? Hulk, Paulinho. São jogadores que sabem jogar finais, decisões, são acostumados. O próprio jogador dos jogadores do Cruzeiro tem jogo que é especial. Esse é um jogo especial. Esse atleta trabalha a temporada inteira, a pré-temporada, os jogos anteriores, para chegar nesse jogo, Luiz. E apresenta o grande futebol. Eu acho que é importante. E aí quando você tem duas equipes com esse tamanho, aí vai aparecer. O craque vai aparecer. O jogo é muito gigante. Lembrando que esse é o aquecimento Sport TV. Uma hora de aquecimento para você. Com todo o clima, todas as informações, vamos trazer as maiores hegemonias mineiras. Olha, o Cruzeiro não é campeão desde 19. O Galo está querendo um Penta. Estamos trazendo as maiores hegemonias mineiras com a América. 10 títulos de 16 a 25. Carmona, você lembra disso? Não. Não, eu sei que teve, mas eu não lembro. Ah, pensei que você pudesse estar acompanhando. Um Galo com 6 títulos de... Aí ele já tem LED na área. 78 a 83. Até Paulo Nunes já estava na área nessa. Já estava na área. Já estava aí. 5 títulos, o Atlético de 52 a 56 e o Cruzeiro de 65 a 69. Esse eu não estava na área. Você é gato, né Paulo Nunes? 59 em todos os sentidos. Gato, modesto, animado. Eu queria falar da escalação. O Frossar citou a escalação. De fato, o Milito vem por uma escalação diferente hoje, hein? Ela é mais cautelosa com o Otávio, com o Alan Franco e com Batalha no Meio Campo? Ela quer ter a soberania do Meio Campo, que é a mesma ideia do Larcamão. Agora, a ideia é essa. Esses treinadores, até pelo calendário do Brasil, eles vão mudar a escalação sempre. Sempre. Não adianta você achar que tem um time base. Você pode ter o time base, mas o time base vai aparecer muito pontualmente. Entendeu? O time base, me corrija se eu estiver errado. O time base são 7. A base tem 7 ou 8. Exatamente. Dois ou três você gira. E é assim que funciona. Mesmo na Europa, que não tem um calendário como o nosso, funciona sim. O Atlético, os times mineiros, até o campeonato mineiro, é menor do que os outros. Exato. Então, eles estão indo para... Mais curto. Acho que o Cruzeiro está indo para o 13º jogo, o Atlético para o 14º, algo assim. É o 12º. O Bayern Leverkusen está no fim da temporada e jogou 41 jogos. Não vai jogar 50 jogos. E não perdeu, né? Que coisa de temporada é essa. Não perdeu. Aqui vão jogar 80. E falando do jogo específico, o Saravia, que o Frosato trouxe a notícia, quando ele fala que joga com... às vezes faz uma linha de três, é na saída de bola, na construção de jogo, ele faz isso muito bem. Ele espeta o Aranda pelo lado esquerdo, que é característica que o Aranda tem, e o Saravia sabe que faz muito isso. Mas para se defender, é uma linha de quatro. Dois zagueiros e os dois laterais. Paulo Nunes gostava de levantar troféu. Ah, isso aí, meu amigo. Meu braço é forte hoje por isso. Ah, não tem nenhum aditivinho, não? Você arrumava umas confusões também. Arrumava, botava máscara, arrumava briga, mas tudo bem. Chegamos à grande final do Campeonato Mineiro e olha, esse é um jogo especial, esse clássico é muito especial. E você pega também o momento do Cruzeiro, que é um momento de crescimento, de reorganização contra um galo que vem de anos poderosos, né, Lédio? Sem dúvida. Tem rivalidade, você tem ambição. O time do Cruzeiro é inferior tecnicamente ao Atlético, mas tem muitos jogadores cachecudos. Lucas Romero, Lucas Silva, Marlon lateral, William lateral. Rafael Cabral. São jogadores muito guerreiros. E eles, todos esses jogadores, junto com o Dineno, incorporaram o tamanho do Cruzeiro, a história do Cruzeiro. Então eles respeitam jogar com a camisa do Cruzeiro. Também tem isso, o jogador entender o tamanho do clube que ele tá. Exato. É porque nas passagens pela Série B o Cruzeiro fez campanhas ruins. Isso é fundamental você entender a grandeza do clube. O jogador se entregar. E aí o Cruzeiro tá nesse caminho muito bem seguido. E tem uma coisa também, Lédio. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro saiu um vexame agora da Copa do Brasil. Então assim, esse título é importante demais. Isso é uma bela lembrança. Isso é uma bela lembrança. Pra acalmar, pra pro torcedor voltar de novo a acreditar nessa equipe. E é um clube que inclusive tá em reconstrução financeira. Sim. Então a Copa do Brasil faz falta. Muita. Faz falta, mas acontece. Esses tropeços, esses tombos acontecem. São ruins, são difíceis de serem digeridos, mas faz parte do roteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ouvir os jogadores, vamos pro túnel. O Mineirão bombando, aí a torcedora esperando a entrada dos times em campo. Daqui a pouquinho a gente volta pros túneis. Vamos lá, vamos tentar ouvi-los. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Aí o concentrado Hulk, vamos para um grande jogo. pra decisão do Campeonato Mineiro bombando em todo o Brasil. Cruzeiro e Atlético, torcida única. Apenas a torcida do Cruzeiro. Vamos ouvir, vamos pro clima. Sport TV colocando você dentro do Mineirão. Vem aí a taça, entrando no gramado. Hoje, o Cruzeiro ou o Atlético, um dos dois. Um dos gigantes. Nesse superclássico, quem vai erguer essa taça? De campeão mineiro em 2024. Uma taça comissada. Uma taça aguardada. Taça no gramado. E aí, a bonita imagem do gigante da Pampulha. Chegamos à final. E hoje o Mineirão é azul, é celeste. Bacana a inclusão. Aqui o torcedor Campeão entrando em campo. Isso é sempre importante. Os dois times perfilados. Hoje o Lucas Silva volta a ser o capitão do Cruzeiro. A festa tá lindo, o dia tá bonito. E o Brasil acompanhando no Sport TV a grande decisão do Campeonato Mineiro. Com esse superclássico, com esses dois gigantes. De história rica, de história centenária. Aí a festa da torcida do Cruzeiro. Juiz pega a bola, os times vão entrando. E você, curtindo essa festa no Sport TV. E aí? Tá bonito demais. Já tivemos um jogaço na Arena MRV. Hoje é o jogo da volta. Hoje o jogo é no Mineirão. No incrível Mineirão. Histórico Mineirão. 1. Os dois times estão perfilados nesse momento no Gramado. Vamos ao hino nacional brasileiro. A tela está aberta, para mim, o que é horrível, que eu não sei como estou a fazer, mas não está vazando para eles, aqui também, a lapela. A tela está aberta, para mim, o que é horrível, que eu não sei como estou a fazer, mas não é horrível, que eu não sei como estou a fazer, mas não sei como estou a fazer, mas não tem uma espécie de pressão, que eu não sei como estou a fazer, mas não sei como Que festa, que momento! E foi bom demais ter você conosco no Google Play. Alô, você que esteve conosco no Google Play a partir de agora. Vamos pro Sport TV acompanhar essa grande decisão. Esse grande clássico tá bonito demais. Hoje, temos apenas torcida do Cruzeiro no Mineirão. Vem aí, Cruzeiro e Atlético! Jogadores se cumprimentam nesse momento no gramado. E vamos confirmar as escalações do Cruzeiro e do Atlético. Cruzeiro jogando com Rafael Cabral no gol. É um 4-2-3-1. William Neres. Zé Ivaldo confirmado. O lateral esquerdo é Marlon. Lucas Homero e Lucas Silva fazem a proteção. Matheus Pereira o número 10. Matheus Vital joga com a 7. Arthur Gomes é o 11. Na frente, o artilheiro Juan de Neno. Esse é o time do Cruzeiro e seu time de Nicolás Larcamon. Titulares e reservas à sua disposição. Agora a escalação do Atlético com o Everson no gol número 22. Zaraga é o lateral direito. Bruno Fux, que durou zagueiro, o artilheiro tem a 3. Gêmea é o número 34. O lateral esquerdo é a Arana. Na proteção, Otávio tem a 5. Batalha é o 21. Alan Franco tem a 23. Zaracho é o número 15. E na frente, essa dupla, pra lá de poderosa, Paulinho e Hulk. Hulk é o capitão. O técnico é Gabriel Milito. A direita e os reservas à disposição do técnico argentino. Aí você vem do VAR. Você vem do equipe do VAR. Está no VAR o José Cláudio Rocha Filho. Tá nem a Lud preparada ali lá. Lud tá com dor do VAR. Na arbitragem tem Flávio Rodrigues de Souza. Fabrini de Vila com a da Costa. Nailton Júnior de Souza Oliveira. VAR! 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 Carmona tem favorito. Cruzeiro joga por dois resultados. Tem favorito não, Luiz. A vantagem é boa do Cruzeiro, mas não dá pra sentar em cima dela não. Sem favorito. Sempre lembrando que no primeiro jogo, na Arena MRV o Galo fez um ótimo primeiro tempo. Fez dois a zero. Perdeu chances de marcar o terceiro gol até... E aí no segundo tempo, o Cruzeiro reagiu. O Cruzeiro buscou um empate. Como o Cruzeiro tinha a melhor campanha na primeira fase, na fase de classificação, o Cruzeiro joga também pro empate hoje. Aí a última corrente do time Celeste Do time do Cruzeiro Jogo no Mineirão 2x2 no primeiro jogo Cruzeiro jogando também por um empate O Galo precisa de uma vitória por qualquer placar Para ser mais uma vez campeão estadual Para ser penta campeão mineiro O Galo quer um penta Cruzeiro jogando Cruzeiro jogando também Cruzeiro jogando também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto